Meu amigo Gleidson, a 3 Móveis tem novidade e como é que é o atendimento? Cheguei aqui é diferente, tudo igual? Então Márcio, para não falar de preço, eu quero falar que aqui na 3 Móveis os nossos clientes são bem atendidos, Márcio. Nós temos 3 lojas com mais de 3 mil metros quadrados, somando as 3 lojas. O cliente aqui, ele é recepcionado, o cliente aqui tem opções de mercadorias, de produtos. Para encaixar no espaço que ele tem. Isso, no espaço que ele tem. Nós temos linhas modular, de cozinhas, de quartos. E nós temos um amplo depósito com mais de mil metros quadrados, Márcio. Isso que é o legal. O cliente tem tudo a pronta entrega, ele pode personalizar o seu gosto. Escuta, mas e se eu comprei algum produto e deu problema? Você tem garantia, tem pós-venda, como é que é? Isso mesmo, Márcio. A nossa loja, ela tem todo o setor de entrega, de pós-venda, de assistência. Os nossos clientes aqui são amparados. Eu não fico sozinho. Não fica desamparado, Márcio. Você não fica sozinho, tá? Vem correndo pra 3 móveis. Tá aí a dica. 3 endereços.